Come back to me and hold me in your arms again And then the power to die Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te manhã Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a dar em mim Eu nunca vou te manhã Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho pra mim Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Vai mostrar o peitinho pra mim Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim Eu nunca vou ver o rabetão Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, entrar em mim Eu nunca vou te matar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, entrar em mim Eu nunca vou te matar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, entrar em mim Eu nunca vou te matar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, entrar em mim Eu nunca vou te matar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, entrar em mim Eu nunca vou te matar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca